Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês aqui, tô dentro do carro E daí eu tava na médica agora, na dermatologista, vou fazer um get ready, então tipo, já vou falando Ou uma aqui e fala, sei lá Eu tava na dermatologista, eu vou passar meu protetor solar, Epsol Color E daí eu venho pra ela sem nada no rosto, né? Porque daí eu vou ter que tirar lá mesmo e tal Então eu venho sem nada, só que agora eu saí da dermatologista e eu tenho que fazer umas outras coisas E daí eu queria me arrumar e tal E falei, ah, eu vou gravar um vídeo pras meninas de como que eu me arrumo quando eu estou com um preço dentro do carro Olha o que nome de vídeo pequeno, e passa uma senhorinha aqui do lado E ela ficou me olhando e rindo, tipo, gente, essa juventude Tá conversando com o telefone, falando com alguém, certo? Mal ela sabe que é pior ainda o caso, eu tô falando comigo mesma Ah, e sei lá, me contem aí se vocês vão gostar desse vídeo É um videozinho, tipo, rapidinho, assim, só pra... É um negócio meio... Como eu falo? Espontâneo E eu tô com o ar ligado e eu tô tentando tirar o resto do resto do meu protetor E eu tô atrasada, porque eu tenho que fazer mil coisas, inclusive, editar um vídeo E aí deixa eu contar pra vocês Voltei da dermatologista, né? Eu tenho três meses de tratamento Daí eu tava tomando uma dosagem bem pequena Que era pra não estourar um monte de coisa no meu rosto E porque eu não tinha uma acne muito severa e tal Então eu tava usando pouca coisa Ai, sujei minha calça Cocô Ai, eu tô com a minha necessarzinha aqui, ó Pronto, com ela dentro do carro E aí, agora, ela decidiu que vai aumentar a dose Porque já tem três meses Ela quer acabar... não quer prolongar muito com o tratamento Vou passar um pó, esse é da Maybelline Só pra notificar um pouquinho a pele Com esse pincelzinho ridículo que eu tenho aqui Mas é o único que eu tenho E aí ela decidiu que vai aumentar a minha dosagem De 20, subiu pra 40 E aí eu vou tomar até abril 40 miligramas Um comprimido na hora do almoço O cara passou aqui também olhando Um comprimido na hora do almoço Um comprimido na hora da janta Que ela falou que tem pesquisas que Que afirmam que se você tomar em horários separados A probabilidade de reincidência Como é que fala? A gente tem que tomar de novo é menor Então vamos tentar, né? Obviamente E aí, gente? Eu tô com uma espinha que tá inflamada aqui do lado e doendo Porque eu fui inventar de espremer um cravo Então não esprema um cravo E... É uma maquiagem levinha, sabe? Só pra não ficar com cara toda Sem nada Igual eu tava quando eu vim pra cá Mas eu prefiro vim sem nada Porque senão eu tenho que tirar tudo Quando eu chegar aqui Ah, enfim Vou aumentar a minha dose Vou passar um blush agora Que eu nem vou mostrar Porque senão eu vou sujar meu carro inteirinho Esse aqui da Natura, ó Petitinho Que cabe na bolsa e tal E no celular não Tô filmando com o celular, né? No celular não vai aparecer muito não Mas... Tô passando ele E eu tô parada na porta de uma clínica Então tem um monte de gente entrando Eu gosto de dar uma passadinha assim Vocês fazem isso? Pra dar uma aquecidinha no olho Ah, agora eu vou passar a rímel Vou passar o The Falsies Da Maybelline E aí eu vou ficar horas aqui Aí, gente Vou aumentar a dose E vou voltar aqui Só em abril Ela já me passou os exames Que eu tenho que fazer, né? Tá tudo bem com os meus exames Eu também tive que trazer, né? Aquela batelada de exame O meu colesterol tá um pouquinho alto Tipo, bem pouquinho mesmo Tipo, o ideal é 200 Ele tá 208 Então ela não viu muito problema Em aumentar a dose, não O fígado tá tudo ok Que é o mais importante, né? Porque eu não tô bebendo e tal Então tá de boa Sem problemas E ela falou que depois Em abril Eu vou começar a fazer um tratamento Para as manchinhas Que ela falou que vai ser um tratamento Mais fraco Assim, um laser mais fraco Porque a minha manchinha É bem superficial Apesar dela ser bem vermelhinha Pigmentada Ela é bem superficial Ela não tá afunda, né? Igual tem gente que tem buraquinho na pele Eu não tenho E ela também não tá elevada Tem gente que tem buraquinho E tem gente que tem elevado, né? A minha é vermelhinha Só que ela é tipo da A altura da minha pele mesmo E... E é isso E meu olho tá um pouquinho vermelho Porque o ar tá ligado E sempre que eu ligo o ar O meu olho resseca É a única hora que o meu olho resseca O Rokutan não ressecou o meu olho Eu senti assim Ai meu Deus Meu olho tá muito seco Mas quando liga o ar Ou vem vento no meu rosto Ele arde bastante Deixa eu passar um pouquinho Embaixo Eu devia estar gravando o vlog Vocês gostaram do vlog? Pelo menos as visualizações foram bacanas E o número de visualizações foi legal Parece que foi um feedback legal Tem uma mulher vindo E os comentários também Mas vocês gostaram mesmo? Vocês querem que eu faça mais? Mesmo eu não tendo uma vida de... Famosa Gente, por incrível que pareça Eu não tenho batom na minha bolsa Como é que pode Uma pessoa que não tem batom Minha mãe vai me matar Porque eu já contei pra vocês Que minha mãe Passou batom Tá Tá linda Tá pronta Vou passar meu Carmex então Que ele eu carrego sempre aqui no meu carro Inclusive ele derreteu Porque tá um calor Pequeno assim aqui em Uberlândia Sei lá 60 graus? Será? A boca do inferno? Pode ser Então é isso, gente Vídeo besta, né? Mas sei lá Tipo Vai que vocês gostam, né? É só um vidinho assim, ó De como eu me arrumo correndo dentro do carro E vocês não acreditam O maracutaia que eu fiz pra colocar esse celular aí Eu tô amando Eu vou gravar vlog assim Quando eu estiver dirigindo agora Só assim Sabe o quebra-sol? Um negocinho de... De tampar o sol Da cara da gente Tem um controle aqui Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Ai Oi Tem um controle aqui, tá vendo? Controle da minha casa Eu coloquei o celular aqui, ó Dentro do controle E aí ficou no lugar do espelhinho E aí deu pra gravar direitinho Então eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tem gente passando aqui agora Então eu vou dar uma esperadinha Pra pessoa passar Aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meio besta, meio tonto Mas olha, gente Já melhorou a cara Não melhorou? Então é isso Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau